Olá, meus amores, estamos de volta e agora para dar continuidade ao conteúdo do sistema nervoso da nossa disciplina de ciências. Lembrem de pegar o módulo e iremos começar a nossa aula. Olá, turma. Vamos conhecer a estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso, como a tia falou, ele está dividido em dois, em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos ver os órgãos que acompanham o sistema nervoso. O sistema nervoso é composto pelos nervos que interligam a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo. Ele é formado também pelo encéfalo, que interpreta as informações que chegam até ele e gera as respostas aos estímulos. E temos também a medula espinal, que encaminha informações de diferentes partes do corpo ao encéfalo e vice-versa. O que será esse vice-versa? Que tanto a medula espinal, ela manda a informação do corpo para o encéfalo e como ela também traz a resposta do encéfalo para o corpo. Então, vamos ver agora a estrutura do encéfalo. O encéfalo, ele localiza-se no interior do crânio e apresenta três partes principais. Vamos ver quais são essas partes. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? O cérebro, ele interpreta as informações recebidas e gera respostas. Esta está associada ao pensamento, à fala e à memória, entre outras emoções e ações do nosso organismo. Entenderam? Agora vamos ver qual é a função do cerebelo. O cerebelo, ele coordena os movimentos, mantém o equilíbrio e a postura do nosso corpo. Já o tronco encefálico, ele controla as ações, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição. Ou seja, o tronco encefálico, ele controla as ações involuntárias do nosso organismo. Então, turma, nosso sistema nervoso é formado por células nervosas, chamadas de neurônios, que são compostos por dentritos, corpo celular, núcleo, bainha de mielina e axônio. Vamos ver agora o que é cada um deles, certo? Os dentritos são pequenos filamentos que recebem o impulso de outros neurônios. O axônio, filamento alongado e fino da célula, transmite os impulsos nervosos. Ou seja, essa partezinha aqui é que transmite para as células os impulsos nervosos. O corpo celular, que é onde está localizado o núcleo desta célula. E a bainha de mielina é uma substância isolante produzida pelo axônio, que tem função de aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos. Certo? Então, turma, acompanhe agora aí no livro de vocês, na página 205, sobre o funcionamento do sistema nervoso. Como vimos, o nosso organismo é todo comandado pelo sistema nervoso. Todas as atividades que realizamos, tanto as atividades voluntárias como as involuntárias, quem comanda é o sistema nervoso. Observem aí a imagem. Tem um pintor fazendo o desenho do jarro, certo? Aqui está o jarro, onde ele está pintando a imagem desse jarro aqui. Como é que ele recebeu esse estímulo para conseguir fazer a pintura? Então, veja. Os estímulos visuais são percebidos por meio da visão. Esses estímulos, ele é enviado para o encéfalo, onde as informações visuais serão analisadas e interpretadas, que depois serão enviadas as respostas ao longo dos nervos e da medula espinal, para as diferentes partes do corpo. Ou seja, ele recebeu o estímulo pela visão. Esse estímulo foi enviado para o encéfalo, onde foi processada toda a informação e a resposta foi enviada para o resto do corpo, fazendo com que ele pudesse fazer o movimento da mão para realizar a pintura. Então, a transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas, representada principalmente pelos neurônios, que são aquelas células que a tia mostrou há pouco a vocês, detalhadamente. Então, turma, vejamos agora um outro exemplo do funcionamento do sistema nervoso. Susana tropeçou em uma pedra, saiu pulando e chorando. A mensagem, tropeçou em uma pedra, é o estímulo sensitivo. A resposta, pular e gritar, é o estímulo motor. Vejam que aparecem dois estímulos distintos, o sensitivo e o motor. Então, continuando o exemplo. Os nervos do pé de Susana levaram o estímulo sensitivo, tropeçar na pedra, até a medula espinal e desta ao encéfalo. Estes, ao emitirem a resposta, fizeram com que Susana pulasse e chorasse. Ou seja, a resposta foi o quê? Que ela começou a sentir a dor no pé. A resposta que o encéfalo passou para o organismo de Susana foi a dor, ou seja, o estímulo dela ter tropeçado na pedra. A resposta foi a dor que ela sentiu. Então, essa foi a resposta que o encéfalo produziu ao estímulo sensitivo que foi tropeçar na pedra. Então, e o que são impulsos nervosos? A transmissão de um impulso nervoso ocorre entre neurônios, ou seja, de um neurônio a outro, ou entre um neurônio e uma outra célula, por meio de uma sinapse. E o que é uma sinapse? Sinapse é o local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para a outra. Os impulsos nervosos são transmitidos por meio de substâncias químicas, chamadas de neurotransmissores. Aqui vocês podem observar a imagem da representação da transmissão de impulsos nervosos entre os neurônios. Vocês encontram no livro de vocês também, essa imagem. Vejam, a conversão de um estímulo em impulso nervoso ocorre da seguinte maneira. O nosso organismo recebe o estímulo do ambiente, que encaminha os nervos. Dos nervos, esse estímulo é enviado para a medula espinal ou para o encéfalo, onde será processado e nos dará a resposta a esse estímulo. Certo? Então, novamente, o estímulo do ambiente, o nosso corpo recebe o estímulo do ambiente. Esse estímulo é enviado para os nervos. Dos nervos, ele é encaminhado para a medula espinal ou para o encéfalo, onde lá ele será processado e nos enviará para o organismo a resposta àquele estímulo. Então, turma, vimos o que são os impulsos nervosos. Vamos ver agora um exemplo que está falando sobre os reflexos. Isso vocês também acompanham no livro de vocês, na página 206. O que são, como acontecem os reflexos? Acontecem quando o nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Vejam aqui o exemplo. Na primeira imagem, vem aqui. Quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas de sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinal. E o que foi que aconteceu depois que esses estímulos foram enviados à medula espinal? Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso que foi transmitido aos músculos do braço, afastando a mão da menina da esfirra quente. Ou seja, a medula espinal mandou uma resposta rápida antes mesmo da menina tomar consciência daquela situação. Ou seja, quando ela pegou na esfirra quente, o reflexo dela foi o quê? Soltar rapidamente a esfirra. Então, isso é chamado de reflexo. Na terceira imagem, nós temos aqui. Após esse reflexo, a medula espinal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente então ela sentiu dor. Ou seja, quando o estímulo chegou na medula espinal, a menina teve o quê? Um reflexo e acabou soltando a esfirra. Mas depois, essa mensagem chegou lá no encéfalo, que foi processada toda essa informação e fez com que a menina sentisse o quê? Dor por ter topado naquela esfirra quente. O que podemos concluir com isso? Que o reflexo ajuda a proteger o nosso organismo. Então, turma, vejam aí agora nessa imagem o caminho percorrido pelo impulso nervoso em nosso corpo durante o reflexo. Vejam aqui a explicação dessa imagem. Vejam que ele topou no espinho da rosa. O que aconteceu? Então, ao furar o dedo no espinho da rosa, o corpo do rapaz transmite um impulso nervoso através da pele. Ele sentiu que furou o dedo, né? Que envia para a medula espinal e gera um novo impulso nervoso, que transmite para os músculos do braço, afastando a mão do rapaz do espinho. Da mesma forma que aconteceu lá com a menina, com a esfirra quente, aconteceu com ele aqui. O primeiro impulso nervoso foi enviado para a medula espinal, que deu a obter uma resposta rápida, que foi um reflexo que fez com que ele pudesse tirar rapidamente a mão do espinho. Então, turma, o outro exemplo é quando nós topamos no ferro de passar roupa, quando ele está quente. Pode perguntar, mamãe, com certeza ela já teve uma queimadurazinha feita do ferro de passar. Ela porta a roupa, ela está lá passando a roupa, de repente topa sem querer na parte quente do ferro. Qual é o impulso que ela tem na hora de puxar a mão para que não haja uma grande queimadura na mão dela? Ou seja, ali o sistema nervoso dela também agiu, fazendo com que ela tivesse o reflexo de tirar rapidamente a mão. Ou seja, como a tia falou, os reflexos protegem o nosso organismo. Então, agora a atividade prática de vocês. No livro de vocês, vocês vão encontrar o jogo da memória, chamado jogo memorável. Vocês vão retirar, vão tirar lá no finalzinho do livro de vocês, destacar o jogo e vão montar para brincar com seus pais, seus irmãos em casa, certo? E para que, tia, e para que eu vou brincar de jogo da memória? Negócio de criancinha, muito fácil. Vejam, através do jogo de memória, vocês conseguem diferenciar... Diferenciar não, vocês conseguem aprimorar a memória de vocês a curto prazo e a longo prazo. E o que é essa memória a curto prazo e a longo prazo? Então, a memória de curto prazo é aquela na qual a informação é retida durante um pequeno intervalo de tempo, certo? E a memória de longo prazo é aquela na qual a informação é retida durante um grande intervalo de tempo. Ou seja, quando a gente lembra de acontecimentos da nossa vida, de lá que passamos já há muito tempo. Então, a gente está utilizando a nossa memória de longo prazo. Quando nós recordamos algo que aconteceu, vamos dizer, pela manhã ou um dia anterior, nós estamos utilizando a memória de curto prazo. Então, turma, vão lá, destaquem o jogo e pratiquem para aprimorar a memória de vocês. Então, turma, é isso aí. Pratiquem o jogo da memória, leiam novamente o conteúdo sobre o sistema nervoso para aprimorar os seus conhecimentos. Ok? E vamos agora para a nossa agenda. Módulo 2, nas páginas 204 e 210. A mensagem é Confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 4, versículo 5. Até a próxima aula. A mensagem é a mesma aula. A mensagem é a mesma aula. A mensagem é a mesma aula. Obrigado.